Ó, o carnaval já acabou. Pintou e bordou por aí e esqueceu de revestir as paredes internas e externas da sua casa. Elite Quartzo, pra você que quer pintar e bordar, mas sério, não é isso? Com certeza. Tem um probleminha de umidade, tem um probleminha de paredes velhas em casa. Reforma e deixe tudo novo colocando o Quartzo na sua parede. Ou então o material texturizado também que você tem. Materiais lindos, texturizados, é maravilhoso. Você pode colocar externamente ou internamente dentro da sua casa que fica um espetáculo. Inclusive, ó, você pode fazer o logotipo da sua empresa, como você tá vendo aqui. É um trabalho que eles fazem, cobrado à parte, mas tem também. Tem também, com certeza. Preço do Quartzo, então, essa semana, pós-carnaval, loucuras pós-carnaval, vai. Pós-carnaval, ele é R$ 6,50, a partir de R$ 6,50, metro quadrado colocado, com 10% de desconto à vista, ou um financiamento até em 12 parcelas, pra você na financiadora. Isso é o metro quadrado aplicado, colocado certinho. Tudo certinho, sem nada mais. Qualquer cor, o mesmo preço. Qualquer cor. Ótimo. Agora, aqui em cima, furrorama. Furrorama. É um material de poliestileno, é um material de PVC misturado, é um plástico fantástico. Ele vai corrigir imperfeições de tetos e paredes. Mais de 30 modelos e você vai gastar muito pouco na sua casa. Exemplo de preço. R$ 10,00, um metro quadrado colocado, a partir de R$ 10,00. É o melhor preço do mercado. É o melhor preço do mercado. É o melhor preço. Porque o mercado é grande, vamos te cobrar aqui depois. Pode ligar, não tem outro preço melhor. É mesmo? Com certeza. De segunda a sexta, às 8h às 18h, sábado, às 8h às 14h e domingo, às 10h às 14h. Boa Pirajá 137, Água Rasa. Telefones. Os telefones 6965-4799-6121-5275. Elite Guarda. E aí E aí E aí